Porque a gente começou a ser tudo o que a gente fazia, fizemos essa, fizemos nem morta pra Alcione, na mesma época, leva, vinha de um midemotivo e foi, foi quando a Gal chegou em 85, chegou assim na minha frente, eu tava com o Paulo Massadas assim, eu e o Massadas no corredor ali da, que hoje é a Companhia dos Tecnos, ali na RCA, a gente mexendo numa letra, não me lembro qual era a letra, que o Paulo falou, ó, fiz aqui, vê se tu acha que tá legal, não sei o que, e fui tocando uma ou duas letras lá, que eu ficava correndo pra um estúdio e pra outro, e pra fechar a letra, o Paulo sentava comigo pra gente fechar, será que isso mesmo, se tinha dúvida, aí tinha dúvida numa frase, duas, três, quatro, cinco, não, esse refrão não ficou legal, a gente tem que dar mais, discutia isso, só pra discutir a fechada da música, e aí o Paulo, a Gal passou assim, muito bonita, ela tinha vindo num seis e meia da vida aí, tinha vindo lá, o Teatro do João Caetano, tinha vindo num seis e meia, acho que era isso, ela tinha vindo num show, acho que era um seis e meia, era nove horas da noite assim, nove e meia da noite, sei lá, quase dez horas, ela passou, que era ali no estúdio, ela falou, não foi vocês que fizeram a música Leva, do Tim Maia? Ih, eu adoro essa música, ela falou, adoro, vocês podiam fazer uma música assim pra mim, porque eu quero convidar o Tim Maia pra cantar comigo no meu próximo disco, e eu digo sempre que a Gal é a musa dessa música, porque nós vimos uma Gal tão linda ali, tava linda ela assim, e eu digo sempre que ela é a musa dessa música, né, aí nós fizemos um dia de domingo. E aí uma outra curiosidade então, quando você senta pra compor um dia de domingo, sabendo o que é pra Gal, isso muda a inspiração, né, você já faz uma coisa de melodia. Muda, muda porque é uma responsabilidade muito grande cantar com o Tim Maia, a gente sabia que Gal e Tim Maia, porra, isso é um, tanto que é considerado hoje um dos maiores doentes da história da música brasileira, um dos maiores, né. Provavelmente é a sua música mais regravada. Mais regravada, no mundo inteiro. Pode ter quinhentas, mil regravadas, porque tem coisa até que grava que eu nem sei. Se você puxar no Google assim, um dia de domingo, é, aqueles grupos de Nortenho, do México, sabe, essas coisas, é essa e o, e o, e o, e o, e o, deslive, o coisa, são músicas regravadas assim. Não, e pra tirar a curiosidade das pessoas, que tem muito compositor que tem vocês como referência, né. Você lembra como vocês fizeram essa em particular? Olha, eu fiz umas três melodias e não gostava. Aí o Paulo, até o Paulo me lembrou, não me lembrava disso, mas ele lembra aí que foi assim, que ele começou, aí ele tava, ele pegou o violão também, eu tinha feito três melodias que eu não tinha gostado. Depois até a gente aproveitou, não me lembro qual foi, mas aproveitou, porque a melodia era boa, mas não. Aí o Paulo fez assim. Aí eu falei, pô, pô, peraí, 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 peraí. Aí eu fui. Aí fui, fui, pô, e acabou a melodia toda direta. E foi, a melodia ficou pronta assim, em um minuto. Foi toda. E aí... Aí vocês ficaram na letra. Aí fizemos, aí vamos fazer a letra. Ficamos, porque a noite nós tiramos pra isso. Nós chegamos meia-noite, quando deu seis horas da manhã, o Paulo aquela frase, vendo o sol amanhecer, porque era o sol que tava amanhecendo, lá no Caxambi, na casa dele, num apartamento que a gente morava lá no Caxambi, perto do Meia. Aí saiu assim a melodia. Saiu, a melodia saiu assim, que eu não me lembro disso aqui, mas o Paulo me lembra que ele fez a primeira, primeira frase da melodia, porque eu já tinha feito três ou quatro, o Paulo, vamos trabalhar nessa, eu falei, não, pô, não tá bom, não tá legal, não é essa. E aí foi quando veio essa inspiração e nós fizemos a melodia. E aí trabalhamos na letra, ele começou a trabalhar e pá, e pá. Mas ele acha que acabou naquele dia, mas não acabou. Eu voltei no outro dia pra finalizar, porque tinha umas três ou quatro frases que não estavam legais. Aí nós finalizamos no outro dia. E mandaram pra Gal. Não, aí nós levamos na gravadora, mostramos pro Miguel e pro Edson Coelho, eles adoraram eu cantando com violão. Ligamos pro Lincoln, o Lincoln não podia fazer um demo. Aí achamos o Renato Terra. Renato Terra. Renato Terra que fez o demo de um dia de domingo. No apartamento que ele tinha lá em cima de um bar que tinha no final do Leblon aqui, na praia. Como era? Caneco 70? Caneco 70, pode ser. Em cima do Caneco 70, ele morava ali num apartamento ali. Tinha um estúdiozinho em casa e nós fizemos ali. E aí mandou pra Gal, Gal, amor. Amor. Na hora. Essa música tem uma letra que... Tem algumas frases, assim, que eu acho que são muito características do estilo do Massadas, creio eu. são muito diretas, assim, né? Tipo, eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Isso é muito na veia, assim, né? Não, isso é... E tem muito isso em muitas vezes. Essa é o melhor fato das nossas músicas. Eu acho, eu acho que essa é incrível mesmo. Essa música é tão forte, rapaz, que o... Ele até fez uma letra um pouco diferente do original, porque todo mundo que grava essa música, eles gravam sempre dentro do original, na América Latina, assim. Gravaram no Japão, em vários lugares. Mas o Manzanero gravou... O Manzanero, antes de falecer, há uns quatro, cinco anos atrás, ele fez um disco com as músicas que ele queria, gostaria de ter feito. E gravou um dia de domingo. Essa música é linda, cara. Quando vocês fizeram, vocês sentiram, assim, isso vai ser um sucesso? Não, não. Você sempre sente? Não. Quando a gravadora ouviu, o nego já queria botar no rádio, porque achou que... Ia ser sucesso. Quando a Gal cantasse, podia ser com o Tim ou não, quando ela cantasse isso, que seria um absurdo. E aí ela cantou... Deu um trabalho danado nessa música, rapaz, porque o Tim... O Tim Cismor queria casar com a Gal. Ele queria casar com a Gal. Ele é apaixonado pela Gal. Eu vou namorar a Gal e vou me casar com a Grau. E falou pra Gal. Ia Gal, meu Deus do céu. E aí a Gal cantou primeiro, aí viajou, aí ele chegou no estúdio pra cantar... Ué, cadê a Gal? Falei, não, não tá aqui, tio. A Gal não pôde vir, porque ela já cantou. Até deixou umas firulas pontas aí, pra você... Que quando volta, né? Começa ela, vai o Tim e volta pra ela, né? Aquele final faz de conta, o último refrão, porque o disco é dela. Falei, meu irmão! Como é que eu vou cantar sem a Gal? Eu vim aqui pra cantar pra Gal, meu irmão. Falei, Tim... A Gal não vai vir. A Gal não tá aqui. Que maravilha de história. Não, meu irmão. Tá bom. Aí ele resolveu, depois de três horas, ele chateado pra caramba. Falei, tá bom, eu vou cantar. Aí cantou. Quando ele foi entrar, ele não tinha ouvido o arranjo ainda. Quando ele ouviu... Falei, bonito, hein? Que introdução. O véio... O véio... O véio nem mora não, bicho. O véio nem mora não. Que arranjo. Ela cantou, ele quase chorou, emocionou. Quando a música volta, voltava. Eu prefiro respirar. No B. Ele falou, como? Eu vou cantar menos que a Gal? Não, meu irmão, não. Não vou cantar menos que a Gal? Por que eu tenho que cantar menos que a Gal? Porra, por quê? Por quê? Eu falei... Vamos embora, vamos embora. E foi embora. Se não botar eu cantando na volta, no início da música, eu tenho que cantar... Tinho, vai dar sete minutos. Meu irmão, é o Coche de Maia cantando, meu irmão. Pode ser quinze minutos que o nego vai tocar. Pô, Ivan, tu não aprendeu nada que eu te ensinei? Aí vocês mexeram na forma... Não, aí tivemos que fazer a forma voltar... Essa música é longa. Voltou na cabeça... Da música. E aí ele gravou. Chegou... Mas cadê a Gal? Quando chegou lá, eu falei... Tinho, já te falei que a Gal cantou... Que ela tava fazendo uma excursão, velho. Ela foi pra Europa. Ela não tá no Rio. Meu irmão, eu tenho que... Aí queria fazer uma televisão com ela. Aí foi no Fantástico. E o Fantástico... No dia do Fantástico, o vestido da Gal não ficou pronto. Aí mandaram avisar pra ele que ele já tava todo arrumado em casa. Aí ele falou... Como? Não, o vestido dela não ficou pronto. Ficou pra semana que vem. Quando chegou na semana que vem, foram buscar ele e falaram... Não, meu irmão, fala que meu vestido não ficou pronto também. Meu vestido não ficou pronto e eu não vou... Não dá. Só pra semana. Falei... Meu Deus. Rapaz, tudo era um parto, cara, com ele.